Olá, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Dainara. A nossa aula de hoje é a última aula antes das férias. Eu espero que vocês aproveitem esse momento para descansar, para brincar, para ficar com as pessoas que vocês gostam e assim que nós retornarmos, faremos novas atividades bem divertidas. Para encerrar essa sequência de atividades que nós fizemos, nós vamos continuar usando elementos da natureza. E hoje nós vamos usar somente gravetos ou galinhos. Pode ser um galho seco ou pode ser esse que eu peguei que é um pouquinho verde. Ele não pode ter folhas, ele é só um gravetinho. Então, ó, eu vou fazer dois exemplos para vocês. E aí nós vamos usar lápis, lápis de cor, canetinha, o que você tiver aí nós vamos poder usar, tá bom? Garanto que vocês vão gostar muito dessa atividade. Crianças, vamos lá? Bom, crianças, nós vamos começar posicionando o nosso graveto na folha. E o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma pessoa a partir desse graveto, tá? Então, você vai experimentar posições de como você vai querer que o seu graveto fique e como essa sua pessoa vai ficar, né? Então, por exemplo, eu posso colocar ele aqui no meio da folha, usar essa parte aqui para ser os braços e aí eu vou desenhar o restante. Então, não, eu quero deixar ele assim, de pé, vou deixar ele um pouco na diagonal aqui e aí eu vou fazer um desenho de uma pessoa, tá? Depois que eu escolhi como eu quero que o meu graveto fique, eu vou passar a cola. Bem aqui. Passo a cola no graveto. Tá? Tá? E aí, eu vou desenhar o restante, tá? Eu quero que esse meu bonequinho esteja com uma perna levantada, com os dois braços para cima. Posso fazer com o lápis primeiro, né? Que se eu errar, eu vou apagar. E aí, aqui, eu vou fazer a cabeça dele. Tá? Vou fazer um outro exemplo para vocês. Com outro graveto que eu tenho. Olha só. Olha só. Esse graveto é diferente, ó. Ele já tem dois galhinhos. Né? Então, eu vou pensar aqui qual a posição que eu quero que ele fique. Bom, vai ficar assim. E aí, eu vou fazer ele numa pose bem diferente. E esse aqui vai ser um pezinho dele. E aí, eu vou fazer a outra perna aqui. Terminei o meu desenho, eu vou contornar a parte que eu fiz com o lápis, com a caneta preta. Se você tiver tinta preta e um pincel, você pode também usar a tinta para finalizar o seu boneco, a sua pessoa. Esse aqui também eu vou fazer o contorno. E aí, para finalizar, eu vou pintar o fundo do meu desenho com lápis de cor. Vou pintar toda a parte branca com lápis de cor, para poder dar um destaque no meu desenho. E aí, eu vou pintar toda a parte que eu fiz com a caneta preta. E aí, eu vou pintar toda a parte que eu fiz com a caneta preta. E aí, eu vou pintar toda a parte que eu fiz com a caneta preta. E aí, eu vou pintar toda a parte que eu fiz com a caneta preta. E aí, eu vou pintar toda a parte que eu fiz com a caneta preta. Olha só, crianças, finalizei a minha pintura. Ó, e aí eu fiz dois bonecos aqui. Tomem cuidado quando vocês forem fazer a pintura, pra não soltar o graveto, tá? Então, aí você pode segurar, colocar sua mão aqui em cima do seu galho, e aí você vai pintando com o lápis, firmando ele aqui, tá? E aí, como nós teremos duas semanas de recesso, eu vou deixar uma proposta extra. Essa você vai fazer só se você conseguir, se você tiver material aí, tá? Não tem problema. O que nós vamos fazer? Nós faremos uma pessoa graveto, tá? Essa a gente não vai usar o papel. O que eu vou usar? Eu tenho aqui um graveto, que ó, ela parece a letra Y, tá? Então, ela tem um galinho aqui e o outro galho aqui. E aí, eu vou posicionar um outro graveto aqui, e nós vamos amarrar esses dois gravetos com barbante, tá? A gente vai enrolar ele, vai amarrar e vai fazer uma pessoa mesmo, tá? Se você não achar um graveto nesse formato de Y, você pode tentar fazer de outras formas. Ó, por exemplo, eu tenho esse aqui, que é um graveto reto, né? Eu posso amarrar uma outra parte aqui pra fazer uma perna, né? E aí, aqui, eu posso colocar os braços dele. Ou eu posso, se eu achar esse em Y aqui, eu posso amarrar um braço aqui e um braço aqui, pro braço dele ficar diferente, tá? E vocês podem soltar a criatividade. Mas, no meu caso, que eu escolhi esse aqui, eu vou fazer assim, tá? Nós vamos começar, ó, cortando um pedaço do barbante... Pra amarrar essas duas partes aqui, tá? Segura ele e amarra. Você pode pedir ajuda de alguém que esteja com você. Uma pessoa segura e a outra amarra. E aí, a gente passa, ó, de um lado pro outro e amarra novamente. Pode amarrar bem forte. E aí, terminei de amarrar e eu posso cortar as pontinhas do barbante. Ó. Tenho a minha pessoa graveto já iniciada. E aí, pra finalizar, pra ficar mais legal a brincadeira, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma roupinha pra ela, usando o próprio barbante. A gente vai enrolar o barbante em volta do graveto aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu posso começar aqui em cima e eu vou descendo aqui. Posso fazer um short ou eu posso enrolar em volta aqui, fazer uma saia, fazer uma blusa ou uma camiseta aqui em cima. Aí, vocês também vão soltar a imaginação. Vou fazer isso aqui com vocês. E aí, vocês também vão soltar a imaginação. E aí, vocês também vão soltar a imaginação. Finalizei aqui. Aqui, o meu boneco graveto, a minha pessoa graveto. Eu fiz uma sainha pra ela, ó. Vou aproximar aqui pra vocês olharem melhor. E aí, vocês podem usar a imaginação. Se vocês acharem algum outro material que fique legal, vocês criarem uma cabeça. Se vocês tiverem outros materiais pra fazer as roupas, também vai ficar bem legal. Esperanto que vocês vão se divertir muito, crianças. Aproveitem essa atividade, espero que vocês gostem. Aproveitem as férias. Vou ficar aqui morrendo de saudade de todos vocês. Mas nós nos vemos no retorno. Grande beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti